Agora é o seguinte, gente, hoje é um dia muito especial, como eu falei no começo do programa, é um dia de festa, e o grande aniversariante desse dia é o Hospital de Amor, que nasceu exatamente no dia 24 de março. Isso aconteceu em 1962, no centro da cidade de Barretos, e hoje está completando 60 anos de muito amor, de muita luta e resiliência. É conhecido por sua excelência em oncologia. É algo que me arrepia, que me enche de emoção e de orgulho. O Hospital de Amor fechou o ano de 2021 com mais de 1 milhão e 16 mil atendimentos realizados de forma 100% gratuita. Gente, para mais de 274 mil pacientes vindos de 2.596 municípios de todos os estados do país, um recorde de cobertura. Olha que espetáculo! Um passo inicial, a mudança que fez. A gente vai conferir um pouquinho dessa história aqui. Para mim o amor é isso. É fazer as pessoas, para elas sentirem o carinho. É fazer coisa boa. É cuidar. Eu acho muito especial esse trabalho, essa proposta de o hospital chamar amor. É o respeito que eu sou tratada, é o acolhimento que eu tive. Você nunca dá dias de vida a ninguém, e sim dá vida aos dias deles. A dor, ela só é intolerável quando ninguém cuida. É um lugar de realização de sólidos. O amor realmente se faz presente aqui. Filosofia do hospital do amor, de tratar as pessoas por amor, contamina a todos. Essa história não para por aqui. Hospital de amor. Há 60 anos salvando vidas. Que lindo, que lindo, lindo, lindo. Você deve ter ficado emocionada aí, como eu fiquei aqui, né? E é com muito prazer que eu converso agora, direto de Barretos, via Skype, com a médica pediatra, paliativista, doutora Erika Boldrini. E com uma ex-paciente, que agora é uma palhaça atuante no hospital, que é a Rafaela Denadai, tá? Mas vou falar primeiro com a doutora Erika Boldrini, que já está aqui. Muito boa tarde, doutora. Que alegria comemorar 60 anos do Hospital de Amor. Meus parabéns pela sua atuação diante desse lindo desafio. Obrigada pela possibilidade de estar aqui com vocês. É realmente uma grande data a ser comemorada. Eu fico imaginando que deva ser também para você um desafio constante, né? Eu imagino que ser médica, pediatra, já é um ofício que vai depender mesmo de toda a sua dedicação. Agora, lidar com os paliativos num momento tão difícil, eu acho que é mais desafiador ainda. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa sua experiência no Hospital de Amor. A pediatria, eu acho que assim, para mim ela é uma área mágica, né? Diferente de outras áreas da medicina que acabam estudando um sistema, um órgão, né? Quem, por exemplo, faz gastro, estuda mais a parte do estômago. A pediatria, ela acaba estudando uma fase da vida, né? E eu acho isso deslumbrante, né? Então, a gente cuida de bebês recém-nascidos até adolescentes. E a oncologia, em especial, é uma área também que, assim, me brilha os olhos, porque, apesar de ser uma doença rara, o câncer, a gente sabe que ele ainda, né? Apesar de todos os estudos, todos os avanços, a gente tem hoje uma sobrevida bem expressiva, bem importante, né? Em torno de 70% das crianças com diagnóstico de câncer são curadas. Mas a gente sabe que mesmo essas curadas, né? Elas ainda têm muitas sequelas, muitas complicações do tratamento. E quando a gente fala, né, desse 70% que, né, brilha os olhos de todo mundo, muitas vezes a gente esquece dos outros 30, né? E a gente precisa cuidar dessas crianças também, né? Que, infelizmente, não vão atingir a cura, né? Pelo contrário, né? Muitas vão evoluir para o óbito, mas isso existe, né? E a gente, lógico, luta para que a gente consiga aumentar esses 70%, mas a gente precisa cuidar desses outros. Então, todo mundo acha que é alguma coisa muito mórbido, mas não é, né? A gente, na verdade, não sabe. Quando está diante de uma criança, de um adolescente que faz um diagnóstico desse, a gente sabe que toda a família, né, tem uma desestrutura muito grande, porque é alguma coisa que muda a vida de todo mundo. E a gente não sabe quem é essa criança, quem é esse adolescente, né? De que lado ele está. Ele está, sei lá, do lado do 70% ou do lado do 50%. Por mais que a gente tenha bastante esquemas de fatores de risco que a gente consiga, né, predizer alguma coisa, a fundo, a fundo, a gente não sabe, né? A minha amiga hoje, que foi minha paciente no passado, ela tinha fatores de risco muito ruins, né? E não é por isso que a gente não fez tudo e que, graças a Deus, né? Eu falo, não é a mim, mas é o avanço da medicina e a Deus, ela está aqui hoje e ela vai contar a história para vocês. Então, eu acho que, assim, não é pensar no lado mórbido, é pensar no cuidar, né? A gente tem que cuidar da criança e cuidar da família. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a Rafaela Denadai. Mas, doutora, ainda queria te perguntar uma coisa, né? O hospital, como o próprio nome diz, o hospital de amor. Eu sei que ele é extremamente bem equipado, ele tem profissionais incríveis, extremamente capacitados, mas ele tem esse DNA de amor. Isso faz uma grande diferença? Com certeza, né? Por a gente ser um hospital muito bem montado, muito bem estruturado, eu acho que a gente consegue fazer todos os tratamentos aqui, né? Então, a criança, o adolescente, o mesmo adulto, ele não precisa migrar e ir para outro hospital para fazer rádio, para fazer transplante, não. A gente tem tudo dentro da nossa unidade. Então, isso já ajuda muito. E eu acho que essa filosofia, né, que vem desde o doutor Paulo e que tem isso de que a gente tem que, além, antes de tudo, né, antes de pensar na doença, a gente tem que estar diante de um ser humano e a gente tem que cuidar desse ser humano. Então, eu acho que isso ajuda muito, né? Porque, como eu falei, um diagnóstico de câncer, ele é desestruturante para qualquer pessoa, né? No meu caso, assim, especial, que eu conheço, né, que a gente lida todo dia, da criança e do adolescente, a gente sabe que é uma família por trás, né, que está toda, não sabe muito bem o que fazer. Então, eu acho que um pouquinho de cada um, da moça, da recepção, da assistente social, da enfermeira, cada um que vai atendendo essa família, essa criança e vai colocando uma pecinha a mais ali no cuidado, eu acho que isso acaba ajudando bastante. É, todas as vezes que eu visitei o hospital, eu fui impactada com isso. Por isso que eu quis tocar nesse ponto, do amor, né? E a gente vê nesse atendimento e no cuidado do hospital, não só com essa parte de excelência em equipamentos, em profissionais, até mesmo detalhes de decoração que fazem uma diferença muito grande, proporcionando um ambiente agradável, bonito, né? Um ambiente que traz aí um acolhimento especial. A Rafaela Denadai, ela está aí? Está posicionada para a gente falar com ela ou não? Ela está aqui e acho que já está prontinha para entrar, para falar com vocês. Vem cá, Rafaela, deixa eu te ver. Rafaela Denadai, ex-paciente. Agora ela atua como uma palhacinha no hospital, gente, levando alegria. A gente vai conversar com ela daqui a pouquinho, é isso? Ou é agora? Entrou aqui uma imagem? É agora? Então, deixa eu ver a Rafaela. Cadê a Rafaela? Ah, ei! Eu jurava que você ia chegar aqui com cara de palhaça, com fantasia. Não, hoje eu estou de CPF, assim, de pessoa civil. Maravilhosa, maravilhosa. Ô, Rafa, conta um pouquinho da sua experiência e o que é que te levou a fazer esse trabalho tão bonito, né? Que é levar alegria aí para a turma do Hospital de Amor. Ah, é... Então, quando eu tinha nove anos de idade, eu fui diagnosticada com câncer. Eu tinha sarcoma de Ewing no meu pé esquerdo. Eu tinha metástases espalhadas pelo corpo também. Então, foi um tratamento mais avançado, sabe? Eu tive alta de verdade com 16 anos, quando eu acabei todos os tratamentos, assim. E eu comecei pequena, assim, no hospital e fiz quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea, participei de um tratamento em pesquisa na época e eu sempre gostei muito do lado artístico das coisas, né? E o hospital sempre me proporcionou poder explorar esse lugar que eu gostava. Eu sempre... Em tratamento, a gente fica mais amuado, né? A gente... A quimioterapia deixa a gente enjoado, a gente tem dores, além do tumor, como alguns remédios também deixam a gente mais fraquinha, que é parte do processo do tratamento. E eu sempre trazia formas de poder me distrair e algo que pudesse me deixar mais animada. Então, eu trazia meu violão pro hospital e eu tocava na sala de quimioterapia com as crianças e com a equipe, que sempre super me apoiou e falava assim, ai, Rafa, que música vai ser hoje? Você trouxe o violão? Quando eu não trazia, ah, Rafa, por que você não trouxe o violão? Então, sempre foi... Eu tive muita liberdade de poder ser quem eu sou. E quando eu tive a alta, tive a cura, eu prestei artes cênicas e me formei atriz. E eu sempre queria, de alguma forma, voltar pro hospital, pra poder retribuir pelo menos um pouquinho do carinho que eu recebi aqui, que foi muito grande. Toda a equipe sempre foi muito carinhosa comigo. A doutora Érica foi a primeira doutora que me atendeu e ela sempre soube, sabe, até hoje, me acalmar diante de qualquer percalço que venha do tratamento, sabe? Ela sempre soube me dizer o que ia acontecer, que eu podia ficar tranquila, que eles iam estar comigo. E ela sempre esteve comigo e todo o pessoal do hospital que tem muito, muito amor pra dar. E deu. E hoje eu tô muito feliz de poder voltar pra cá. Na faculdade eu conheci a palhaçaria, aí eu me tornei palhaça e quando eu vim na pandemia pra casa, que eu sou de Monte Alto, apareceu o edital dos Palhaços da Alegria do Instituto Sociocultural, pra trabalhar no Hospital de Amor. Aí eu falei, vixe, é agora. E eu prestei, passei e agora eu tô aqui como palhaça. Meus parabéns, sua história me deixou arrepiada aqui, que lindo. E como Deus faz as coisas, né? A gente deu a oportunidade e o privilégio de retribuir esse carinho. Parabéns, Rafa. Um abraço pra todos os voluntários, pra todos os profissionais, pra todos que estão fazendo parte dessa história. Manda um beijão pra doutora Renata, tá bom? Pode deixar. Muito obrigada, viu, gente? Um beijão pra todo mundo. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada. E parabéns mais uma vez, né, gente? Que lindo o trabalho. Assim, deixa a gente realmente emocionado e nos inspira a sermos cada vez melhores. Preste atenção nisso. Tchau.